Olá meninas e meninos, hoje aqui no canal faremos um Maqui e Fala, o que faz tempo que a gente não faz aqui, né? Eu sempre venho ou maquiando ou falando a beça, mas hoje serão os dois do mesmo tema. Enquanto me maquio, eu quero falar como eu ganhei meu esposo pra Jesus. É gente, não foi uma missão fácil, eu confesso que eu pensei em desistir várias vezes, mas antes de falar como eu ganhei ele pra Jesus, primeiro eu tenho que falar que eu tive que conhecer Jesus verdadeiramente. Não tem como a gente apresentar pra uma pessoa alguém que a gente não conhece, certo? Deixa eu arrancar esses brincos porque vai sujar. Então, não tem como a gente chegar no marido da gente, na mãe, no pai e apresentar alguém que a gente mesmo não conhece. Acho que eu passei idade demais e esqueci que essa base aqui é muito potente. Então, aí a vida inteira eu achei que era crente, né? Fui pra igreja a vida toda, quando eu conheci o Abner eu já era crente, então eu tinha convicção que eu conhecia Jesus, né? Coitada, enganada. E hoje eu vejo que eu nunca consegui apresentar Jesus pro Abner porque eu não conhecia ele. Mas como assim, Nath? Você não lê a Bíblia? Você ia numa igreja que não falava de Jesus? Não, gente. A vida inteira eu cresci ouvindo falar sobre Jesus, eu fui em sermões, eu me batizei, eu tomei a ceia, fiz escola bíblica dominical, fiz tudo que vocês acham que um crente pode fazer. E ainda assim eu não conhecia ele. Eu conheci Jesus esse ano, no começo desse ano, lá pra janeiro, fevereiro, não me lembro bem a data. E pra mim foi um encontro surpreendente. E eu falo que dificilmente, quando alguém tem esse encontro verdadeiro com Jesus, é muuuito raro essa pessoa se distanciar. Porque nesse encontro que eu tive, ninguém me apresentou Jesus. Eu tava em casa, sozinha, buscando e pum, eu senti a presença dele incrível. E eu decidi mudar minha vida. Falei assim comigo, tô cansada do meu casamento, porque pra quem não sabe, mesmo com menos de um ano de casada, meu casamento já estava falido. E eu pensava em terminá-lo. Sim, gente. Nem um ano de casada, vocês vêem, né, que vocês acreditam em tudo que a internet fala. Na internet parecia que nós éramos os casais mais felizes do mundo. Mas tá bom, hoje eu vejo isso com maturidade e falo, ô meu Deus, pra que que eu fingia tanto, né? Era uma armadura que eu tinha. Mas enfim, a gente quase se separou e quando eu me converti de verdade, eu comecei a mudar. Aí o primeiro processo foi eu mudar. Que eu acho que foi o processo mais difícil. Comecei a realmente me parecer com Cristo. E buscar me parecer a cada dia mais, né? Porque até hoje é uma busca incessante, tá, gente? Você não busca e encontra e acabou. Você busca e continua insistindo em buscar mais dele. Mas enfim. Aí eu comecei a buscar por Jesus. Isso aqui é um pozinho bem fininho na Atelier Paris, tá? E eu comecei a conhecê-lo. Porque Jesus, ele é top. Você busca e você encontra. Assim como a Bíblia fala. Batei e abri servo o zá. Se você busca Jesus, ele com todo o prazer do mundo vai querer te encontrar. Então, eu fui em busca dele. E eu o encontrava todo dia, cada dia mais. E isso foi fazendo com que eu mudasse, né? Eu como pessoa. Comecei a ser uma pessoa menos reclamona. Comecei a ser uma pessoa menos briguenta. E isso em meses, tá? É, fevereiro, março, abril. Abril. Aí, em abril, Deus me incomodou. Porque eu comecei a conhecer Jesus. E eu queria que todo mundo ao meu redor pra mim o conhecesse, né? Inclusive, primeiramente, o meu marido. O que que eu achei? Ah, vou orar pra Jesus mudar o Abner. Daí ele me disse claramente nos meus ouvidos. Ele só vai mudar quando ver o seu exemplo. Parei e pensei, poxa, Deus. É mais difícil mandar a pessoa mudar do que dar exemplo, né? Ah, Deus, sacanagem. Nós servimos um Deus que ele veio aqui na Terra mostrar que é possível fazer tudo o que ele falou naquela Bíblia. Porque ele veio e fez. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, tudo que a gente passa, gente, ele também passou. E isso começou a me intrigar. Falei, Deus, o que que eu vou fazer? Já fazia um monte de jejum. Já fazia um monte de coisa. Oração de madrugada. Inclusive, o Abner brigava comigo porque eu ficava lendo a Bíblia e orando. Então, falei, Deus, o que que eu vou fazer pra esse homem mudar? Pra dar exemplo. Já mudei ele ficar brigando porque eu fico vendo pregação na internet. Falando que eu vou casar com o Pastor Lucinho. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí Deus me falou. Jejum. Falei, ok, jejum. Consigo ficar sem comer. Beleza, vai ser fácil. Daí, ele fala comigo. Jejum de palavras. Até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Falei, jejum de palavras? Como assim? Eu tinha que ficar 30 dias, então, sem reclamar. Sem falar nada do negativo. Sem ofender. Sem murmurar. Ou seja, 30 dias sem ser eu, né? Porque eu era essa pessoa que só falava mal. Que só murmurava. Que só reclamava. Que tinha sempre uma resposta pronta pro meu marido. Ele chegava, falava merda pra mim. Eu já tinha uma resposta. Da ponta da língua. Então, Deus me desafiou 30 dias a não ser eu. Cara, foi difícil. Isso parece que foi a época que o Abelio ficou mais encapetado comigo, gente. Sério. Bichinho, ele chegava em casa do serviço brabo. E reclamava de tudo. E falava que não era feliz. Que queria separar, não sei o que. Ai, que inferno. E bebia mais. E eu falava, Deus? Se o homem faz um desafio desse. Eu tô aqui cumprindo. E esse homem vem mais encapetado pra casa? Aí eu fiquei meio puta com Deus, né? Falei, Deus, tô aqui me dedicando. Não falo nada negativo pra esse homem. Ele chega, só me xinga. É chato. Ignorante. E o senhor quer que eu não fale nada ainda. Mas eu continuei. Falei, agora eu vou até o final desse bagulho. Mas com o passar dos dias, ele começou a chegar em casa. E viu que eu parei de reclamar. Viu que eu não tava mais murmurando. Que mesmo ele fazendo merda, não lavando louça. Só porque o Abner, ele tinha um péssimo costume de não fazer nada em casa. Ele achava que por trabalhar fora, ele não tinha que fazer nada em casa. Porque eu trabalhava em casa, meu serviço era totalmente rápido. E eu podia dar conta de tudo na nossa casa enorme que a gente tinha. E eu ficava puta com isso. Mas eu me propus nesses 30 dias não reclamar de nada. Fazia tudo sozinha. Quando dava tempo eu arrumava a casa. Quando não dava, não arrumava. Aí é muito difícil falar, gente, e maquiar. Então, daí ele começou a ver que eu parei de reclamar. E isso começou a intrigar ele, né? Óbvio. Tipo assim, minha mulher é reclamona. E ela parou de reclamar. O que que tá acontecendo? E ele começou a me observar. Bem por cima, assim. E eu firme no meu propósito. Tinha dia que eu queria matar o Abner? Tinha dia que eu queria matar ele, gente. Tinha dia que eu quase desistia. Mas eu ia no banheiro, chorava, chorava. Falava, Deus, eu não consigo mais, Senhor. Não consigo. Não consigo. Afasta de mim esse cara, esse pai. E Jesus me falava. Você consegue? Ah, se consegue. Tá bom. Continuei no meu propósito. Aí o Lucinho Barreto ia vir aqui em Rio Preto. No final do mês de abril. Aí eu comecei a me preparar. Falei comigo assim, nossa, eu vou chamar o Abner pra ir ver o Lucinho Barreto. Só que ele pegou o ódio do Lucinho, gente. Porque eu assistia muito o Lucinho. Eu ainda morava em Mirasol, mas vinha numa igreja aqui em Rio Preto. Que não é a que eu estou hoje. E eu carregava o Abner junto, né? Chegava lá, era só prosperidade. Só show. E não tinha nada assim de você realmente mudar de vida, né? Então o Abner falou. Ah, tudo bem. Aqui ninguém me manda mudar. Eu venho aqui todo domingo só. Faço uma breza. A Nathalie fica feliz. Tá tudo certo. Aí o meu amigo Pablo, que trabalha com o Lucinho, ele me mandou um direct. Nath, nós estaremos aí em Rio Preto. Gostaria muito que você fosse. A gente te dá um ingresso pra você ir, você e seu marido. Cara, é 25 reais pra ir ver o Lucinho, né? Eu tava disposta a pagar. Quando ele falou que eu ia de graça, aí que eu quis mesmo, né? Falei, não, o Abner vai ter que ir. Aí antes do Abner ir trabalhar, eu, amor, é hoje, tá? O Lucinho aqui em Rio Preto. Ele nos deu o convite. Ele, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Foi trabalhar. Quando ele chegou em casa, umas 6 e meia, era 8 horas o Lucinho. 6 e meia, ele chegou em casa. Falei, amor, é hoje, hein? Ele, ah, vou pro Jiu-Jitsu. Tá, foi pro Jiu-Jitsu. Era 8 horas. Ele chegou em casa, 8 horas. Falei, amor, é hoje, vamos. Até eu tinha desanimado. Falei, ah, vou ficar insistindo, não. Ele não quer ir, não vamos. Só que algo desde mim falou assim, vamos sim hoje. Daí ele entrou no banho e eu falando, amor, vamos, por favor, vamos, vamos, vamos. E segundo ele, ele entrou no banho e ficou pensando nisso, né? Nossa, eu vou, mas eu vou enrolar. Vou enrolar o máximo que eu puder pra chegar lá no final, já no amém. E ela não enchei meu saco. Beleza. Demorou, demorou. Saímos de casa 9 horas da noite. E eu puta já, né? Mas eu não podia falar nada, tava de jejum de palavras. Fiquei quietinha. Aí, chegamos lá 9 e 20, 9 e meia mais ou menos. Tava bem o Pablo lá na frente, eu não o conhecia. Porque eu falava com ele no Instagram. E no Instagram não tem foto, né? Era a foto da loja do Lucinho. Quando eu cheguei lá, ele me deu um abraço tão apertado. Falou assim pro Abner. Nossa, você deram muita sorte. Atrasou tudo. Ele acabou de entrar no púlpito. Nossa, o Abner virou os olhos. Tipo assim, af, não acredito, cara. Não acredito que começou agora. O Lucinho começou a falar, começou a falar. E eu pensando, vai dar ruim. Porque o Abner já pegou uma birra dele. Falei, vai dar ruim. E o Abner não vai gostar. Ô meu Deus, o que eu faço? Fih, o Abner ficou tão concentrado. Tão concentrado. E eu falo, pro Abner ficar concentrado, era a coisa mais difícil do mundo, viu? Porque o bichinho, ele é avoado. Ele não concentra em nada. Quando eu vi ele concentrado, prestando atenção, meu coração já encheu de esperança, né? Falei, é hoje, meu Deus, é hoje. Mas, algo lá dentro falava. O que? Esse menino aí só bebe, não tá nem aí pra Jesus. Pode até ficar emocionado hoje, gostar dele. Mas hoje não acontece nada não. Olha a minha fé, gente. Tava desacreditada já. Porque já foram muitos anos, né? Vivendo isso e tal. Só que aí, o Abner viu a pregação inteira. Parece que tava descrevendo a vida dele. Porque, nossa. E ele me olhava assim com cara de que... Nossa, você falou minha vida pra esse cara, né? Porque tudo que o Lucinho falava era o que a gente tava vivendo, o que ele viveu. E ele ficava pasmo, pasmo, pasmo. Até então, a gente nem era amigo do Lucinho, né? Nem eu não era amiga dele. A gente virou amigo dele depois juntos. Daí, chegou no apelo final, como o Lucinho sempre faz. Ele fez duas orações lá. E falou, quem fez a oração pela primeira vez, vem aqui na frente. Eu achei que o Abner nem ia, gente. Sinceramente. Falei, ah, ele tem vergonha, não vai, não sei o que. Quando eu vi, o bichinho já tava em pé. E já tava lá na frente. Já comecei a chorar, né? Falei, meu Deus, é hoje o meu milagre vai chegar. Aí o Abner falou na frente. O Lucinho começou a chamar os filhos do pastor pra orar, não sei o que, blá, 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 blá. E eu só olhando, né? O Abner de olho fechado e tal. O Lucinho orando pelos filhos do pastor. Daqui a pouco o Lucinho para o que tava fazendo. Para. E vai lá. Onde o Abner tava. Falei, meu Deus, que isso? É agora. Eu nem vi que era com o Abner que ele tava falando. Tava de olho fechado, orando também. Quando ele começou a falar, eu falei, tá falando do Abner? Não é possível. Tá descrevendo a vida do Abner aí. Quando eu olhei pra frente, o Abner tava todo se tremendo. Se tremendo demais, gente. Demais. Parecia uma vara verde se tremendo. E o Lucinho lá na frente revelando a vida do Abner inteira no microfone, né? E esse menino começa a chorar. Chorar, 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 chorar. Beleza. Acabou o seu irmão. O Lucinho quis conhecer a gente. Fomos lá conhecer o Lucinho e tal. Já comprei a vida pro Abner no mesmo dia. Camiseta do Lucinho. Falei, vai andar que nem crente. Virou crente, vai andar que nem crente. Ok, chegamos em casa. Ele emocionado. Falou, amor, o que foi isso? Foi muito emocionante. Foi muito louco. Parecia um stand-up, não sei o que. Só que até aí, eu tava meio desacreditada ainda, né? Falei, isso aqui vai ser só... Fogo de palha. No dia seguinte, como eu tinha imaginado, mó calorzão. O bichinho abriu uma escol, que tava lá na geladeira. E quando eu vejo ele guspindo. A cerveja. Falei, ih, tem alguma coisa errada aí, hein? Daí eu vejo que ele abre outra cerveja. Toma e gospe de novo. Daí eu fiquei só de rabo de olho, né? Falei, ih. Deus vai curar esse menino. Deus vai curar esse menino. Ah, tem um pequeno detalhe. Isso aí foi no 18º dia que eu estava de jejum, tá, gente? Não precisou passar nem os 30 dias e o meu marido já tinha se convertido. Mas, eu não botava fé nisso, né? Ainda. Ainda assim, ficava lá desacreditada. Falando, não... Isso aí é... Coisa pouca. Só que com o tempo, eu comecei a ver o Abner lendo a Bíblia. Comecei a ver o Abner buscando mais de Deus. Pensei comigo, esse negócio aconteceu de verdade. Ele foi impactado. E lá no culto do Lucinho, eles tinham distribuído uns panfletos do Confrá Jovem, que aconteceria no final desse mês. Só que nós estávamos tão na pindaíba, tão na pindaíba, que eu nem cogitei falar pro Abner nem nada, né? Guardei o panfleto, eu na minha Bíblia e ele na Bíblia dele. No meio da semana, o Abner vira e me fala, Amor, vamos nesse Confrá Jovem? Eu, Amor, mas não tem dinheiro? Como assim? Confrá Jovem? Aí ele falou, não, nós vamos dar um jeito, nós se vira, nós pedimos dinheiro emprestado, parcelamos no cartão. Não sei, Amor. Vamos mandar mensagem pro cara aqui do panfleto? E se ele me responder que só tem duas vagas, nós vamos. Já começou a colocar o senhor à prova, né? Falei, isso aí vai dar errado. Aí eu mandei mensagem pro pastor, que hoje é nosso pastor de verdade. Falei, Daniel, tem ainda ingresso pro Confrá Jovem? Aí ele me respondeu, sim, mas apenas dois. Cara, eu e o Abner ficamos horrorizados, gente. Sério, horrorizados. Só sei que quando eu vi, nós já estávamos lá no Confrá Jovem e foi sensacional. Só que três dias antes do Confrá Jovem, o Abner convertido, precisou me confessar algumas coisas que abriam uma ferida muito grande no meu coração. E isso é tema pra outro vídeo. Resumindo, eu ganhei a alma do meu esposo pra Jesus, conhecendo Jesus e deixando que ele me usasse, que ele me transformasse e que através da minha vida eu alcançasse outra pessoa que eu tanto amo, que é meu esposo. A mensagem que eu quero passar nesse vídeo é, se você quer que alguém ao seu redor mude, mude você primeiro, que a sua mudança vai servir de exemplo. E o exemplo muda muito mais que palavras. As pessoas estão atentas te olhando. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Experimente ser a diferença na vida de alguém que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus tem muito mais pra fazer na sua vida. Mas muito melhor do que isso, ele tem muito mais pra fazer através da sua vida. Que a sua mudança não seja só pra você, mas que ela também seja pra outras pessoas. Que a sua mudança mude outras pessoas. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Espero que esse vídeo tenha motivado vocês e que vocês não desistam dos seus amigos, dos seus familiares, do seu amor. Porque Jesus nunca desistiu de você. Tá bom? E se você viu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Eu mudo primeiro, depois o outro muda. Vamos fazer essa corrente do bem? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque pra gente é muito importante. Dá like nesse vídeo. E antes de acabar esse vídeo, não se esqueça. Jesus te ama muito e ele tá ansioso pra realizar coisas grandes através da sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Amém.